Programa Momento Rodeio Oferecimento Cachaça Portela Barbearia Lopes O Hélito Luciano Produções Rio Lagos Transportes Reboque, Fretes e Mudanças Iáguia Rações Programa Momento Rodeio Começando hoje aqui Trazendo ele um cara tomador de boi Esse que tem uma arte de tomar boi, cavalo Bem lado de talva Fazendo esse trabalho maravilhoso Vamos estar batendo um papo com ele hoje Meu amigo Marcelo Barretos Eu chamo ele Marcelo dos bois Vai estar batendo um papo com a gente aqui Programa Momento Rodeio Volta já já Programa Momento Rodeio Volta já Olá você locutor de rodeio DJ Você comerciante Mande seu texto Para o Estúdio O Hélito Produções Fale conosco Pelo fone Quarenta e quatro Nove oito quatro Vinte e seis Vinte e nove meia oito Estúdio O Hélito Produções Para você que ainda não conhece a Águia Rações Venha nos fazer uma visita Águia Rações Estamos localizado na rua Oscar Fonseca Número quinze Nova cidade Rio das Ostras Horário comercial De oito às dezoito Na Águia Rações Você encontra de tudo e muito mais Para o seu animal Venha nos fazer uma visita Produtos de altíssima qualidade Só que na Águia Rações Interior TV A gente faz Para você Para você Programa Momento Rodeio recebendo os camarada aqui Esse é um cara que é Vamos botar assim Uma profissão que hoje está um pouco extinta no Brasil Mas mesmo assim É um que vem abrilhantando os rodeios no Brasil As grandes cavalgadas É o Marcelo Esse que vem domando os boi para fora Marcelo, brigadão por estar junto com a gente aqui no nosso programa E o Marcelo vai estar passando aqui A arte de domar os boi Botar o boi na cela O boi deitar É uma arte muito bonita Eu fico encantado com isso E o Marcelo vem lá do município de Itaúva, né Marcelo? Lá de cima Serra da Prata Serra da Prata E Marcelo, como é que era a sua vida lá? Era na lavoura ou era já lidando com gado mesmo? Você não era nessa lida aí já? Isso já veio desde pequenininho? Na verdade eu comecei assim Desde pequeno com muito amor por animal Lá é roça, assim Muitos serviços na roça Mas eu sempre puxei mais por acompanhar meu pai Meu pai sempre gostou muito de animal Sempre lidou com doma Doma de cavalo, de moares Doma de gado também Para carro de boi E eu sempre gostei Desse lado de doma Desse lado da lida com animais Então Eu fui o único que acompanhou mais ele Nessa questão de animal Que eu gosto muito E é um troço que faço por paixão mesmo Mas lá em Itaúva Você já mexia com a parte de doma de boi De botar na cela De botar para deitar Essas coisas assim Ou você mexia só com gado mesmo Para puxar arado Que é tombar a terra Que o pessoal, se vocês não conhecem Hoje tem trator Hoje o Marcelo trabalha com trator Tombando terra Mas lá na roça E lá o negócio é puxado por boi É o arado ali Puxado por boi É uma coisa milenar Isso vem de muitos anos aí E o Marcelo veio Aí Marcelo, lá você Já mexia com boi Fazendo adestramento de deitar Essas coisas Ou só mexia com gado de carro mesmo Essas coisas assim Não, é Lá eu comecei assim Acompanhar meu pai Eu candiava para o meu pai Quem lida com gado carreira Vai saber o que eu estou falando Candia é aquele cara Que é o ajudante do carreiro Então eu candiava boi para o meu pai Mas meu pai nunca domou Boi de cela não Meu pai sempre domou Boi para carro mesmo Para trabalho mesmo E eu tive essa paixão Eu era Eu sempre gostei de rodeio Tinha até um sonho De fazer montar em rodeio Mas nunca cheguei a montar profissional Cheguei a montar algumas vezes lá Mas foi só brincadeira mesmo Lá na roça Mas nunca levei a sério A parte de montar em Mas sempre fui apaixonado Por rodeio E Depois de um tempo Que eu saí De lá de Itaúva para cá Eu comecei A Até Saí nas cavalgadas e tal Mexia com doma de De cavalo Mas sempre com aquele sonho De domar um boi de cela Sempre com aquele sonho Na cabeça de domar um boi de cela Só que Na região daqui da gente Quase ninguém conhece E eu não tinha assim Aqui alguém Em quem eu me inspirar Em quem eu Puxar fundamento Para me saber De que ponto eu parti E aí eu Andei vendo alguns vídeos Na internet e tal Achava muito maneiro O pessoal lá em Goiás Lá em São Paulo O pessoal fazendo Aquela cavalgada Que estouro lá É Praticando montaria Lá na que estouro lá Domado E eu Criei esse sonho na cabeça E comecei a correr atrás De buscar um animalzinho Para me fazer isso Me tentar fazer um boi de cela E foi aí Foi onde eu comprei O primeiro garrotezinho Já desmamado E comecei a praticar Dom Ele foi um aprendizado Grande para mim Foi um aprendizado Grande para ele também E foi onde eu comecei Partir daí Esse foi o soberano O primeiro Que foi o preto e branco Isso foi o soberano Aquele preto e branco Cheguei a conhecer Na cavalgada uma vez Na cavalgada O cantagal Você estava montado Isso O soberano Foi o primeiro Que eu comecei Aí em seguida Eu comprei um outro Um outrozinho vermelho Que nomeei ele segredo Que foi um Mestiço a guzerar Que foi o segundo Segundo boi meu E Só que o soberano Foi aquele boi mais inteligente Foi aquele boi Que aprendeu mais coisas Segredo Aprendeu menos coisas Porém ficou também um boi Bem calmo Bem tranquilo Cheguei até Em algumas cavalgadas com ele Aí depois Eu comprei um outro Que seria a parelha Para o soberano Que era um girolando Também malhado e branco Muito parecido com ele Que foi o sublime Mas foi um boi mais temperamental Que eu cheguei a praticar Alguma doma nele Cheguei a montar Cheguei a ensinar a deitar Algumas coisinhas Mas era um boi muito temperamental Ele era muito acostumado Comigo Mas para outra pessoa mexer Ele já zangava Ele já era um boi mais ariso E aí eu fui ficando sem espaço Porque eu não tenho Uma propriedade Para me trabalhar Então Eu lido Eu lido com um gado meu lá Com as criaçõezinhas minhas É na corda É num terreno e outro Né Hoje eu não tenho Uma propriedade minha Nem um espaço Alugado para mim trabalhar Né Então Eu hoje vivo Num salário de Operador de máquina E Só tenho espaçozinho Só do meu quintal E as criações minhas Eu trabalho Né Pastoreando Em alguns terrenos E Aí eu comecei A ficar Meio que sem espaço Sem tempo Para poder mexer Com três Com quatro bois No caso né Que o Brasil Foi o ultimozinho Né Filho de uma vaca Que eu comprei do rapaz E eu Eu fui deixando ele por último E Eu fui ficando sem espaço Houve alguns apertos Também de dinheiro Foi onde eu comecei Desfazer de alguns Vendi primeiro o Sublime Aí Como é um lugar Que o pessoal Não conhece muita prática Não conhece muita dom Acabei vendendo A valor de arroba A valor de balança Aí Em segundo Eu vendi O segredo Só um minutinho aqui Marcelo Valor de arroba Valor de balança É Muitas vezes As pessoas que assistem O meu programa Não pode Assim não entenda né O que significa Arroba Arroba são 15 kg De carcaça viva Né Isso é vendido Isso é falado muito Essa prática de arroba É vendido o gado Para corte né O gado para abate Então é 15 kg Então é 15 kg de carcaça viva Significa Uma rouba Né E Um boi Hoje domado Né Um boi de sela Hoje Ele gira em torno De 25 a 30 mil E ele vendeu A preço de balança Então ele saiu Para os seus 5 mil 6 mil Vamos colocar Assim Pelo peso do boi É uma covardia Mas o nosso estado É que infelizmente As pessoas que Assim Não valorizam Essa prática Eu na verdade É meu sonho Como o Marcelo Tinha o sonho Eu tenho um sonho De ter um boi de sela Chegar na cavalgara Num rodeio montado Num boi de sela Mas muitas pessoas Não tem essa prática E muitas vezes A vida A gente dá muita volta E essas voltas Que a vida dá Aperta a gente A gente é obrigado A vender Botar no ditado Popular da Roça A preço de banana Infelizmente assim E foi escurecer Com você né Marcelo Foi Foi exatamente Aí eu Eu negociei Primeiro sublime Foi a Foi a preço de arroba E em segundo Eu negociei o segredo Que inclusive A moça Até que comprou É dona de um restaurante Acabou até abatendo o boi Acabou até abatendo o boi E o terceiro boi Eu negociei também Valor de arroba Que foi o soberano Né O soberano eu negociei Tá vivo Mas É O cara usou Porque eu domei De sela E domei de canga Então o cara Usa ele Como boi Como boi mestre Como boi de guia Só na Na parte de De trabalho de canga E Doma É A doma dele De montaria Eu acho que o cara Não usa Usa mesmo Só como boi de guia Que tava sem boi lá Então eu Negociei ele com um rapaz E esse rapaz Negociou Com esse outro Que tá lá com ele ainda Com o soberano E aí eu fiquei Só com o Brasil Aí hoje Hoje eu só tenho Né De sela Só o Brasil A gente Vamos falar sobre o Brasil Daqui a pouquinho Mas você também Tem uma arte Também que é O ferragiamento Animal Que bota lá A ferradura O sapatinho Nos cavalos Você tem essa arte Também E você pratica Isso hoje em dia Ou você tem isso aí Só mesmo fazer Para os seus animais Para um amigo Que precisa Ou você ainda Tá fazendo A profissão Mas se diz Exercendo a profissão De ferrador Olha Canedense Essa profissão Eu comecei Quando eu Quando eu cheguei Assim em Rio das Oster Eu comecei Eu vim trabalhar Para um rapaz E cuidar De uma propriedade Para ele ali E ele tinha os cavalos E na época O que acontece Eu já Bati os cravos Né Modo dizer Aí ele Chegou para mim E comentou comigo Se eu não faria o curso Se eu não tinha vontade De fazer um curso Aí conseguiu um curso Para mim em Sorocaba Aí eu paguei o curso E fui lá fazer Foi até na Universidade do Cavalo Aí fiz o curso De ferrajamento Né E forjamento e ferradura Só que o que acontece Eu nunca consegui Trabalhar com essa prática Viver disso Porque Na época o material Ficou muito fora Do meu orçamento E E eu não tinha a condição De ter O material básico Para poder trabalhar Aí eu comecei Com algumas ferramentazinhas Básico Do básico mesmo E Durante um bom tempo Eu toquei essa prática De ferrajamento Mas Com o passar do tempo O que acontece Como eu não tinha o material Eu não conseguia Ganhar uma crentela maior Em que eu vivesse Só disso Né E aí eu fui Eu fui parando Eu fui parando Eu fui parando Aí a gente acaba Né Ficando meio Desmotivado Por algumas coisas Que acontecem Por a gente Não ter um material Né De primeira Para você conseguir Ganhar um público Mais Né De lanchar mais Com isso aí E eu acabei Parando E voltando Só para a área Mesmo De trabalhar De carteira assinada Né Que é o Do que eu vivo Hoje E E faço assim Hoje eu faço assim Para um amigo Para mim Para uma pessoa E outra Até faço Ferrajamento Mas assim Exercendo direto No dia a dia Eu não tenho Não tenho feito Não Tenho feito Mas é Um pingadinho Às vezes Final de semana É Algum tempo vago Eu vou lá E acabo fazendo O ferrajamento Né E doma de cavalo Também Doma de cavalo Eu faço Doma de cavalo Mas Só Hora vaga Né Só posso pegar Um animal por vez Porque eu não tenho espaço Eu tenho que cuidar E geralmente Isso que eu pratico Geralmente É após o dia de serviço Antes e após Tá certo Marcelo Esse que É O nome dele De trabalho É Marcelo Barretos Não é isso? Marcelo Barretos Eu chamo ele Marcelo dos boi Porque eu vejo ele Montado nos boi Nas cavalgadas Ele também Tem uns outros Uns outros dons Também Que é De socorrer Um animal De um amigo Aplicar um remédio Ele tem vários dons E vai contar Para a gente Vai falar mais também Sobre esse Esse boi Brasil Que vocês vão ver Muitas vezes Pelas rodeias Pelas cavalgadas Da vida por aí Hoje ele veio aqui Bater um papo comigo Para o momento rodeio E a gente vai chamar Um intervalo comercial E já já Então de volta Não sai daí Aguarde Olá você locutor de rodeio DJ DJ Você comerciante Mande seu texto Para o estúdio Elitão Produções Fale conosco Pelo fone Número 15 Número 15 Nova cidade Rio das Ostras Horário comercial De 8 às 18 Na Águia Rações Você encontra de tudo E muito mais Para o seu animal Venha nos fazer uma visita Produtos de altíssima qualidade Só que Na Águia Rações Interior TV A gente faz Pra você Voltando ao programa Momento Rodeio Hoje Com o Marcelo Barreto Isso que eu chamo Do Marcelo dos Boi E Falando pra vocês Do Brasil Ele está disponível A domar Só vocês entrarem em contato Com ele Vou estar colocando O telefone dele aqui Vou botar o nome do telefone Dele aqui embaixo Que direitinho Você pode entrar em contato Com ele pelo WhatsApp Muitas vezes Não pode responder rápido Porque tem a lida do dia a dia Mas vai estar respondendo vocês Ele Faz a doma Tem todo um preparativo Tem que ter uma idade Tem que ter um tamanho Um peso do animal Mas ele está disponível Fazer a doma De qualquer animal Que vier pra ele Seja cavalo Seja boi Só um combinado E o telefone Ele vai estar aqui Pra vocês Entrar em contato com ele De todo o Brasil Isso aí não tem limite não Quem tem limite É município Com o Marcelão Que não tem não Mas o Marcelão Tem o dom também De ajudar o pessoal Lá na região Aplicar um remédio No animal Salvar um animal doente Como é que funciona Isso aí Marcelo É uma coisa Que você adquiriu Com a vida Ou você fez Algum curso veterinário Teve Essas coisas assim Bom Na realidade Eu venho Da lida Deu de pequeno Então Eu vim aprendendo Sobre alguns remédios Algum Algum tempo A gente acaba trabalhando Próximo de algum veterinário A gente vai trocando ideia E com o tempo A gente vai adquirindo Essa 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 lida E vai vendo Algumas coisas Que a gente faz A gente vê que funciona Que realmente Faz a diferença E às vezes A pessoa compra um animal É novato Não conhece Às vezes o cavalo O cavalo tem lá Uma cólica Alguma coisa Aí a pessoa Como já sabe Que eu conheço Dessa lida Que eu venho sempre Mexendo com animal Com trato Com doma Com preparativo De alimentação animal E aí Por essa Por essa experiência Eu Acabei Adquirindo Algum conhecimento Com alguns Alguns remédios Com alguns medicamentos E graças a Deus Funciona bastante A maioria das vezes O resultado É bom Quando há alguma coisa Que se possa fazer Quando é um caso Mais complicado De uma presença De um veterinário Também Quando não é pra mim Geralmente eu indico a pessoa A procurar um veterinário E graças a Deus Funciona bastante Consigo ajudar bastante O pessoal E isso tem um pagamento Você recebe um pagamento Pra fazer isso Ou o pagamento É você salvar o animal Quando você salva É um pagamento maior Que você recebe Olha Canilense É uma pergunta Boa você daí Eu acho que Eu acho que É Na maioria das vezes Eu penso que Eu salvando o animal Pra mim É um pagamento Maior do que Muitas das vezes Assim Na maioria das vezes A pessoa te dá um agrado E tal A pergunta quanto foi Rapaz Não vou te cobrar nada Porque eu não sou veterinário Mas É gratificante Você ver o animal Depois bem Você ver o animal Em bom estado Pra gente que é apaixonado Por bicho Nem você sabe Como é que é Você chegar Ver o companheiro Desesperado Por ver o animal Com córre Com cavalo Por exemplo Com córre Que é quem já viu Um cavalo com córre Que sabe Que o negócio É feio É triste demais Agonia do animal E ver o animal Bem pra gente É É o maior pagamento E as vezes A pessoa vai lá Te dá Uma galinha gorda As vezes te dá Né Te dá lá Um trocado Que seja Mas O mais importante É ver O bicho O bicho bem Ver o bicho Né Sobreviver Isso aí Eu acho que é o mais importante Pra mim É o mais importante Esse é o pagamento maior Não é Exatamente Exatamente Isso aí Mas aí é sua paixão Por animal E essa paixão Por animal Vem levar você A mexer com boi E hoje Você tem um boi só Que é o Brasil Que é o boi Que vocês vão conhecer Né E Assim Hoje Hoje Você se vê Longe do Brasil Do boi Brasil Longe do Brasil Não vamos pros Estados Unidos Tocando os dias Hoje você se vê Longe do boi Brasil Ou você Não quer desfazer dele Você quer É seu E ali vai ser Fazer parte da família Vamos botar assim Olha Eu acho que O Brasil O Brasil Pra mim Hoje Foi assim É É um boi Que Que de todos os boi Que eu negociei Ele foi um boi Que me deixou mais Apegado a ele Por ser um boi Tão doce Por ser um boi Que tem um comportamento Muito bom Meu boi Nem A Nidense Teve A oportunidade De ver lá Meu boi Ele não é argolado Meu boi Ele não trabalha Com cabrecho de corrente Meu boi Eu não uso Madeira Pra trabalhar com ele É um boi Que eu peço Com carinho E ele me obedece Ele vai lá e faz Né Meu boi Eu monto nele E ele usa Apenas uma professora Né Que é só aquela Professorazinha no focinho Ali E toco Só passar aqui Pro pessoal Que professora Muitas vezes A pessoa não entende O que que seria Uma professora Professora é só um É um arco Um arcozinho De aço inox Né Você não me engano Acho que é aço inox É Marcelo Isso aço inox E ali É uma coisa Que não ofende nada É simplesmente Você segurou O animal vai obedecer Que está retraindo Você soltou Ele vai saber Que é pra andar Tocou pra um lado Pro outro É uma coisa Muito simples Não tem agressão Nenhuma Talvez não Tenha um pouco Assim quase que 100% de certeza Que seja menos agressivo Do que um freio Na boca de um cavalo Né A professora Que ele usa No boi dele E aí está passando Uma fumacinha Aqui nós estamos Aqui no rancho Daqui a pouco Vai rolar um churrasco Pra nós A Marcelo Vai acabar Contar a história Aqui do Brasil Então hoje Trabalha com ele Na professora Cabeça de cor Eu estive lá Na sua propriedade Eu vi E ele te obedece Com comando de voz Aquele Aquele comando de voz Mesmo baixinho Com ele E um sistema Que você tem De alisar ele Raspar ali Ficar Aquilo ali É um A conexão de vocês Funciona naquela parte ali Exatamente A conexão da gente É aquilo ali Ele é um boi Que você pode ver Que ele obedece Também o comando Mesmo sem você Estar com a escova Porque a vez A pessoa diz Ah mas Obedece Por causa da escova Não Realmente Eu domei eles Com a raspadeira fina Com a escova Que é um troço Que eles gostam muito Mas Meu boi Ele obedece Mesmo sem escova Ele obedece E é no comando de voz Baixinho Que nem você vê ali Eu chego pra ele Dou comando pra ele Já sabe o que é O que é pra fazer E Em momento nenhum Nem Nem grito com ele Não uso De bater nele Lido com ele Com todo carinho Possível E graças a Deus Funciona bastante Funciona bem Meu boi anda em cavalgada Não tem medo de cavalo Não tem medo de som alto Até hoje Graças a Deus Se comporta bem Em público Não é aquele boi agressivo Não tem maldade De De dar cabeçada em alguém Ou de coisa Graças a Deus É um boi Que me chamou muita atenção Devido a isso Que eu já tive Outros E Assim Fui conhecendo A personalidade De cada um No dia a dia No trabalho Fui conhecendo A personalidade De cada um Deles E o Brasil Foi o que me atraiu mais E respondendo Sua pergunta Assim Já Já tive Para vender Ele algumas vezes Porque Às vezes A gente Se aperta um pouco Uma necessidade De uma coisa E outra A gente acaba Se apertando um pouco E Né Chega até Pensar em negociar Aí vem Algumas propostas Em 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 barganha Em carro Em outra coisa Mas assim É Graças a Deus Foram coisas Que Né Não saiu O negócio Não rolou Não correu A proposta Para mim Me deixou um pouco A desejar E acabei Não fazendo E eu acho Que é porque Tem algo maior Para ele Então o Brasil Está lá com a gente E você hoje Você aluga Se for um caso Vamos supor Uma pessoa Chega e você Oh Marcelo Quero alugar o boi Para levar Para fazer uma apresentação Você aluga o boi Você leva o boi Para apresentação Como que funciona Fala para o público Como é que funciona Você leva o boi Você tem um preço Para levar Você tem Assim Tem esse Esse negócio Para você fazer Com ele Apresentação Em festa De aniversário Casamento Do que seja Você tem esse interesse Você já faz isso Como que funciona Olha Eu sou um cara O seguinte Eu não vou mentir Para você O boi meu Hoje está sendo Divulgado Por você Que eu até Agradeço A oportunidade Porque Na realidade Como eu te falei O pessoal Não conhece Muita prática Não leva muito Não leva muito Adiante Às vezes Acha Até interessante O meu trabalho Mas até hoje Ninguém procurou Para me dar Uma oportunidade De apresentar O que ele faz E assim Hoje eu Nunca fiz Nenhuma apresentação Com ele Assim Para fora As primeiras filmagens Estão sendo lá Foi lá Com você Lá E tal Que eu venho Divulgando Um trabalho Que eu já venho Fazendo há algum tempo Mas que Acho que Pouca gente conhece E Sim Eu tenho intenção De alugar ele De levar ele Porque Ele é um boi Que ele é acostumado Com o amigo De hoje pequeno Algumas coisas Eu acho que O mais próximo dele Trabalharia melhor Com ele Mas tenho sim Intenção De alugar De divulgar Um pouco mais Do que eu faço E Levar para o pessoal Conhecer um pouco mais Do meu lado Digamos assim Do meu lado Caipira Do meu lado de doma Que é um troço Que eu tenho paixão De fazer Hoje não trabalho Porque Eu não tenho Assim a oportunidade De ter um lugar Para me ter a condição De ter aí Cinco garrotes domando Seis garrotes E viver disso Então hoje eu vivo De um salário De operador de máquina Mas Essa paixão minha Geralmente é um troço Que eu chego em casa À noite Eu vou lá Apanho ele E trago para perto de casa Ele passa uma escova Nas horas vagas Que eu fui ensinando Aquilo que ele sabe hoje Mas se eu tiver oportunidade De alugar ele De apresentar mais O trabalho dele Com certeza É um incentivo a mais E aí Quem sabe Deus realiza Esse sonho meu Que é de Divulgar mais O que eu faço E E Está aí Trabalhando Com esse tipo De coisa Que eu amo Que é uma paixão Da minha vida Que é trabalhar Com isso aí Então você De todo o Brasil Organizador de eventos Cavalgada Rodeio Casamento Fecha aniversário É só entrar em contato Com a gente O telefone do Marcelo Vai estar aqui No rodapé Você pode entrar em contato Com a emissora Também Com o Lucro Tocanedense Pelas minhas redes sociais O Marcelo Mora bem próximo Da minha casa Aqui na nossa região E Você leva o Boi Brasil Para todo o Brasil Né Para a sua festa Para o seu casamento Para o seu aniversário Para o seu rodeio E a brilhanta Sua festa Com animal adestrado E muito educado Tá joia Marcelão Suas considerações finais Para a gente aí E Deixa um abração Para esse povo do Brasil Em nome do Boi Brasil Fala para a gente aí É rapaz Eu venho agradecer Primeiramente a Deus Segundamente a você E a sua equipe Que já vem algum tempo Me falando Até mesmo antes De eu negociar Os outros bois Que queria né Apresentar aí Meu trabalho aí E foi assim Conheci você Através de Leandro Né Que a gente Passou a ter um contato E agradecer E agradecer aí Agradecer aí O pessoal seu Que foi lá em casa Que viu lá Né Onde a gente mora Que viu lá O trabalho da gente E né E vem Dando essa força aí Num médio esforço Para poder Apresentar aquilo Que a gente faz E que a gente Tem paixão E deixar E deixar a gente A vontade Receber a gente Que nem você Recebeu a gente Com todo carinho Foi lá em casa Tomou um café Com a gente lá A gente viu Que é pessoas humildes Não é aquelas pessoas Que vão atrás Do interesse Só de lucrar Para eles E agradecer você De coração aí Pela oportunidade Que você está dando A gente A mim Ao Boi Brasil O pessoal Conheceu um pouco mais Do trabalho da gente aí Obrigado Obrigado a você Marcelo Muito obrigado Por esse tempinho Que você me deu Para ter um papo Com a gente Gente Muito obrigado No finalzinho do programa Vou estar colocando Alguns vídeos Do Boi Brasil Alguns vídeos Do Marcelo Mexendo com ele Vou estar colocando No final do programa Programa Momento Rodeio Volta daqui a pouquinho Aguarde aí Programa Momento Rodeio Volta já Olá você Locutor de Rodeio DJ Você comerciante Mande seu texto Para o estúdio Elitão Produções Fale conosco Pelo fone Quarenta e quatro Nove oito quatro Vinte e seis Vinte e nove meia oito Estúdio O Elitão Produções Para você que ainda não conhece A Águia Rações Venha nos fazer uma visita Águia Rações Estamos localizado na rua Oscar Fonseca Número quinze Nova cidade Rio das Ostras Horário comercial De oito às dezoito Na Águia Rações Você encontra de tudo e muito mais Para o seu animal Venha nos fazer uma visita Produtos de altíssima qualidade Só que na Águia Rações Interior TV A gente faz Pra você Terminando mais um programa Momento Rodeio Recebi ele hoje aqui O amigo Marcelo Barretos Esse é o Marcelo do Cois Agradecer meus patrocinadores Agradecer a esse público que está assistindo a gente Muito obrigado pela audiência de vocês E você que quer ser nosso patrocinador Colocar seu comercial em nosso programa Só olhar no Rodapé aqui Vai estar no nosso site da emissora No telefone É só entrar em contato com a gente Que a gente vai estar colocando seu comercial Você vai ser um parceiro do Momento Rodeio E oferecimento da minha cachaça de Portela Vou tomar mais um bolinho Essa que bate macia no peito Que desce suave na guela E eu falo pra vocês Até semana que vem Aperte no verde Que o vermelho já foi embora Valeu mesmo Obrigado de nada Obrigado de nada Programa Momento Rodeio Oferecimento Cachaça Portela Barbearia Lopes O Hélito Luciano Produções Rio Lagos Transportes Reboque, Fretes e Mudanças E Águia Rações 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 Obrigado.